Chegou! Ok, ok! Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil! Vai começar TV Fama, só tem bomba mesmo! Ao vivo para todo o Brasil! Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos ao TV Fama nesta quarta-feira! Hoje no novo cenário, aqui olha que cenário lindo! Vai a gente ficar mais juntinho! É! Ok, ok! Vamos que vamos! Vamos nessa bomba! Ok, a bomba! A bomba nesta quarta-feira! Um ex-casal global é obrigado a trabalhar junto de novo! E você vai saber como será esse reencontro! E hoje uma entrevista exclusiva com o Mara Maravira, que vai ser mamãe, né, Nelson? Ela diz como está o processo de adoção em primeira mão, revela o nome do filho que está chegando e detalhes dessa maternidade linda, né, que é adotar, adotar de coração! Ok, ok! Agora aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade! Hoje no TV Fama, Heriberto Leão e Rafael Zulu comemoram o beijaço de Samuel e Cidu em Outro Lado do Paraíso! Viviane Araújo, obrigada a perder as suas famosas curvas para a próxima novela! Cléo abaixa a calça em ensaio sensual e faz fotos mais do que quente! Quarta-feira, 9 de maio e o TV Fama já está do ar! Ok, ok! Agora aquele giro dos famosos! Você vai girar também vendo o TV Fama! Uma atriz da Record está censurada na internet! Por quê? Você vai saber também! Tem mais uma! A da Kim Kardashian, não é isso? Dá o que falar com uma foto do passado! Essa eu quero ver! Olhem bem para esta foto! Quem arrisca um palpite? Que famosa é essa? Ela não mudou muita coisa! Olha bem! Sabe quem é? Kim Kardashian aos 16 anos usando o uniforme da escola! Será que Kim já queria ser famosa nesta época? Depois do sucesso que fez em Miami... Foi muito engraçado, porque os brasileiros quando me viram, tinha gente correndo atrás de mim! Então os gringos viram aquele movimento, aí eles ficavam assim, aí eles queriam tirar foto! Aí teve um gringo que falou assim pra mim, licença! Aí fez assim, milky, milky! Eu falei, gringo, respeita a minha história de gringo! Ela é furiosa! Aí eu falei, minha história tem dono, milky, milky tem dono! Agora chegou a vez dos portugueses se encantarem com a nossa diva Jojô Toddynho! Aliás, até o aeroporto prestou uma homenagem pra ela! Detalhe! Mesmo usando uma pochete, Jojô gosta de carregar o celular bem pertinho dela, nos peitões! Quer falar de mim? Tu fala! Tu inveja não me abala! Que vi minuto de fama não vai te levar a nada! Quer falar de mim? Tu fala! Tu inveja não me abala! Que vi minuto de fama não vai te levar! Gisele Tchê publicou novamente uma foto nua dentro da água. A foto é a mesma que ela publicou esta semana no seu Instagram. Mas como a imagem foi considerada ofensiva pelos usuários, ela foi removida. Gisele foi lá e publicou de novo e escreveu. Liberdade, ponto! Sim, a postagem está repetitiva, pois é a quarta vez que denunciam. E aí, tá ofensivo? E aí, o Nelson, a gente não pôde estar pessoalmente, mas nosso coração, nosso desejo de mais sucesso cada dia mais para essa querida, nossa colega de trabalho, Sônia Abrão, celebrando 12 anos do A Tarde é Sua com um festão. A gente mandou a TV Fama lá nos representar e a gente mostra para vocês, seus bastidores. Hoje é dia de comemoração. Muitos amigos, amigos, colegas de TV. Bom, sempre é bom comemorar, né? Eu acho que a cada dia sempre é uma vitória poder estar no ar, poder estar conversando com o público, poder o público estar fazendo companhia para a gente. Tudo isso é mágico, eu acho. Eu agradeço todos os dias. Seu Sidney Oliveira, você tem uma relação já de longa data com a Sônia, né? Uma amizade, uma admiração. Não vou falar a idade, porque não somos velhos, somos jovens. Todos. Bom, você não, você é uma criança, você é um moleque, pô. Mas deixa eu te falar, tem uma relação grande com Elias Abrão, 30 anos de câmera 5. Eu não estou os 30 anos com Elias, mas acho que é mais de 20, né? E com a Sônia também, mais de 12 anos, mais de 12 anos antes da RedeTV, mas é uma parceria muito boa. E eu adoro a Sônia, tenho uma amizade com ela, com Elias e com a RedeTV, com todo mundo, com Nelson Rubens. A recompensa para um trabalho bem feito vem. Prova disso é que você esteve agora em Nova York, foi isso? Como é que foi essa experiência lá? Foi uma experiência inédita para mim, super legal, até talvez inédita, porque acho que foi a primeira empresa brasileira a estar num painel na Times Square. Então, na hora que você vê, é emocionante, é uma coisa maluca e com esse apoio também da RedeTV, com essa cobertura lá, a gente falando ao vivo, programa do Sônia Abrão, o Nelson Rubens também no horário, dando a notícia, o Marcelo, repórter de vocês lá, dando um apoio, a equipe da RedeTV. Então, é um conjunto de coisas que, olha, tenho que agradecer a Deus, não tem como você falar todas as emoções que teve. E além do seu Sidney Oliveira, várias outras personalidades marcaram presença na comemoração de 12 anos do programa A Tarde é Sua, aqui na RedeTV e da produtora Câmera 5, que completa 30 anos. Entre eles estavam João Kleber, Fá Morena, Jorge Lordelo, Mara Maravilha, Dedé Santana, Carlinhos Aguiar, Rafael Ilha e muitos outros convidados especiais. Ok, ok, parabéns, Sônia Abrão e a turma toda, alô Elias Abrão, parabéns também. Bom, e agora você vai ver o beijaço da novela ontem, é o final pro Sidão e pro Samuel. Estão dizendo que não estava escrito o beijo, foi improvisado, o diretor da novela improvisou a cena do beijo na boca. Veja! Sid e Samuel finalmente se beijaram em um outro lado do paraíso e a internet foi a loucura. A repercussão foi tanta que o beijo ficou entre os assuntos mais falados das redes sociais por alguns minutos. A cena mostra Samuel desesperado ao ouvir de Sid que ele pretende ir embora pra sempre. O motorista disse, eu não posso ficar em lugares que não querem que eu fique, sua mãe fez miséria comigo. Samuel, vou embora. Daí Samuel respondeu, não vai embora, eu não consigo. Então veio o grande momento, o beijo dos dois. O ator Rafael Zulu, que interpreta a Sid, se manifestou sobre a cena nas redes sociais. Quem disse que isto aqui não é uma família? Viva o amor! A publicação foi compartilhada pelo colega Heriberto Leão, que vive o Samuel. Essa não é a primeira vez que Valsir Carrasco, autor de O Outro Lado do Paraíso, coloca um beijo gay na TV. Amor à Vida, de 2013, trouxe a primeira cena de beijo entre homens no horário nobre da TV Globo. Félix, vivido por Matheus Solano e Nico, interpretado por Tiago Fragoso, se beijaram e causaram muito alvoroço. Em entrevista ao TV Fã, Meriberto Leão falou sobre o final que ele esperava para o personagem. É tão difícil falar isso, porque o Valsir nos surpreende a cada bloco. Então, se você cristaliza alguma coisa, aí você perde esse prazer que é de trabalhar com o Valsir, porque pode tudo mudar. Na cabecinha dele. É, e aí, isso é muito bom. Mas, eu acredito, até conhecendo um pouco do Valsir, da sensibilidade dele e tudo mais, eu acho que existe um amor entre o Cid e o Samuel que vai ter o seu lugar muito especial. Ao mesmo tempo que existe também um amor entre o Samuel e a Suzy. Apesar de todas as confusões, ela é mãe da filha dele. Mas, aí, é um outro amor. É. E eu penso que o Valsir está escrevendo isso com tanto cuidado, né, de colocar todos esses tipos de amor no mesmo lugar, na mesma família. Então, eu acho que vai ser uma lição de amor esse final. Então, o que eu desejo para o Samuel é que ele possa, de alguma forma, levar para as pessoas as inúmeras possibilidades do amar. Do amar ao próximo, incondicionalmente. E de você desejar para o outro o que você deseja para si mesmo. Já o ator Rafael Zulu entregou sobre a relação dele com o Heriberto Leão durante as cenas. Durante as gravações, deve ser no mínimo, inusitado, enfim, rola, como é que eu posso dizer, vocês estão ali gravando e tem uma cena, você e o Heriberto, mais próximo, com mais contato, é concentração total. Ou tem aquele momento em que vocês se olham e começam a rir, enfim. A gente tem usado uma frase clássica, eu e o Heriberto, a primeira novela que a gente faz juntos, mas, assim, nós somos amigos já dessa vida. E a gente usa uma frase que é o seguinte, ainda bem que é com você. Eu falo, irmão, ainda bem que é com você. E ele me responde, irmão, ainda bem que é com você. Por quê? Fazer o que a gente está fazendo tem que ser com um brother, tem que ser com alguém de confiança. Porque são cenas, realmente, por mais cômicas que sejam as nossas cenas, são cenas de contato de homem com homem. Então, existe sim. Se você não cuidar, existe um constrangimento. E tem momentos, claro, cara, que quando a gente está um olhando no olho do outro, que dá o corte, a gente se escangalha de rir que eu falo, pô, irmão, eu estava acreditando. Ele, pô, eu também estava acreditando. Tem muita verdade nisso. Viu só, entrevistas exclusivas, só TV Fama, adiantou tudo pra vocês. Foi legal, né? Foi bonito. Juliana Paz está curtindo as férias com um maridão bem longe do Brasil, nas Maldivas, na Ásia. A Bela tem postado fotos da viagem e feito os seguidores babarem com tanta beleza. As paisagens são de tirar o fôlego. E os looks de Juliana são dignos de capa de revista. Dá só uma olhada. Qual você prefere? O modelo pink sensual? O vermelho que cobre a barriga? Ou o manchado modernoso? Eu acho que... não sei, né? Tem também este maiô. Aliás, esta foi a primeira imagem publicada, só pra dizer que chegou. Em entrevista ao TV Fama, a atriz contou o segredo da boa forma. Eu não faço dieta, mas eu explico. Eu malho pra poder comer, entendeu? Então, eu não sei... porque simplesmente eu não sei fazer dieta. A Bela tá aproveitando bem os mimos do complexo de resorts em que ela está hospedada nas Maldivas. Lá tem casas de dois andares, piscinas privativas, jantares exclusivos e até um spa debaixo d'água. A atriz aproveitou pra meditar no espaço. O flagra é este aí. Quer saber o valor da diária num resort como este? Varia de R$ 2.700 a mais de R$ 61.000. Pois é, gente. Tem vida mais barata que esta. Mas não presta não, viu? Eu adoro. Eu adoro. O Destino é um dos favoritos das celebridades do mundo todo. Pelas imagens e pela alegria da Juliana nas fotos, dá pra ver o porquê, né? Ok, ok, bomba! Cláudia Gimenez não quer fazer o filme Sai de Baixo. Será que é por causa de alguma piadinha na época do programa? Você vai saber agora, veja! O filme Sai de Baixo vem aí com o mesmo elenco original da primeira temporada do programa. Caco Antibes, Vavá, Magda, Cassandra, Ribamar e tá faltando a Edileuza? Que dor de joelho, dona Magda, dor de cotovelo ou então dor de corno. Eu tenho certeza que Caco está dando todo o dinheiro dele pra outra, entendeu? Que todo o dinheiro, dona Magda, acorda! Que todo o dinheiro, o seu Caco, o seu Caco tá mais duro do que o homem em lua de mel? O homem não tem onde cair morto, que dinheiro é esse? Cláudia Gimenez, que fez a empregada Edileuza, chegou a aceitar o convite pra fazer o filme. Mas na hora que recebeu o roteiro, veio na hora a cabeça, quando resolveu deixar o programa no auge do sucesso em 1996. Edileuza, eu só espero que ela não faça uma besteira, hein? Sonho meu! Só não se iluda, seu Vavá! Olha lá! Tá batendo foto? Não, tô tentando desligar você. Baixou ali um caboclo gay nele, que isso aí vai ser difícil de sair. Em 2004, Cláudia Gimenez revelou ao TV Fama o motivo da sua saída da primeira temporada do Sai de Baixo. Guatos davam conta de que a atriz estava bem satisfeita com as piadas envolvendo sua forma física. Cláudia chegou a pesar 100 quilos durante o humorístico e logo após deixar o elenco, perdeu 18 quilos com a ajuda de personal trainer e dieta. O Sai de Baixo, ao contrário do que muita gente pensa, o elenco nunca brigou, nunca houve aquilo, né? O problema do Sai de Baixo foi, eu achava o texto muito fraco e eu reclamava muito. E eu era muito ingênua naquela época, fazia de uma forma que talvez hoje eu já não fizesse mais. Agora, o Miguel é meu amigo, não sai da minha casa, a Marisa é a paixão da minha vida. De vez em quando eu ligo pra buscar a Marisa psicóloga, a gente conversa horas, o Tatá, a Araci, todo mundo. Mas sabe que homem é tudo igual, né? Ó, os meus três primeiros namorados não davam em nada, minha filha. O primeiro era ginecologista. Examinava, examinava, mas toque que é bom nenhum. E o segundo? O outro era psiquiatra. Esse povo é c*****, eles defendem tese, né? Em entrevista à Patrícia Cogutti, Cláudia Gimenez disse por que desistiu de fazer o filme. Eu era ingênua na época, agora achei que tinha virado a página, mas não, não superei. Olha aí! Olha a foto disso. Não é porque eu sou empregada que eu sou obrigada a ouvir isso de você. Eu sou uma mulher e eu exijo respeito. Para com isso. E completou. Estou louca para voltar às novelas, à espera de um bom convite. Feidei significa dia de pagamento. Ah, então pode feidar aqui. Tchau. Feito nosso irmão. Sendo assim, no lugar de Cláudia Gimenez para então dar vida à empregada no longa, entra Cacau Protasso. Nem imagino o que se passa na cabeça, né, de um ator. Não é fácil, é de ser humano como qualquer um, né? Cléo sensualizando de novo, né? Ela transpira sensualidade. Ela baixa a calça em um ensaio super quente e faz fotos maravilhosas. Antes de voltar às telinhas, Cléo voltou a nos hipnotizar com sua beleza, posando para a revista virtual The Kicker. Cléo praticamente todos os dias quebra a internet de alguma maneira. Seja com uma foto mais sexy. Seja com uma foto mais polêmica. É óbvio que sendo uma das mulheres mais influenciadoras hoje, o assédio deve ter aumentado. Isso te incomoda? Não, é diferente, tipo, quando é com alguém que você ama, você quer proteger, você está de fome, você tem um olhar diferente. Quando é com você, sei lá, quando é comigo eu não acho tão grave, assim, eu sou preocupada de alguma coisa acontecer. Sobre ser sincera, falar as coisas, as pessoas querendo saber mais e mais da sua vida, o que você acha disso? Eu falo muito pela mente da minha vida, mas por que eu quero? Eu não gosto quando as pessoas acham que só porque eu já falei um monte de coisas eu venho falar no dia seguinte, eu não prefiro falar, e só achar. Em uma das entrevistas aqui para o TV Fama, nós perguntamos para a Cleo sobre falar tudo o que pensa. se você está em uma fase de conceito, de falar as coisas que você quer, da maneira que você quer, eu acho isso incrível. Eu acho que eu estou numa fase, tipo, que chegou um processo de vida inteira, que eu acho que todo mundo tem, que é de se descobrir, de entender as suas verdades e como se colocar e como se expressar, mas eu acho que eu sempre vou estar nesse processo, talvez eu esteja um pouco mais amadurecida nele, mas eu espero, ai cara, eu quero sempre, hoje em dia, ser pior do que eu posso ser lá na frente, sabe? Eu quero sempre que o tempo me faça bem. E como está te fazendo bem, viu? Cleo, já mudou o visual para a próxima novela, mas dê uma deixa que tipo de papel ainda tem vontade de fazer. Acho que talvez falta fazer uma coisa mais assim, uma vilãzona mesmo, uma cola. Ok, ok, Dani Calabresa, é você Dani Calabresa, e o Marcelo Adnet, voltarão, voltaram, estarão juntos novamente, como TV Fama descobriu e fala agora com a Dani Calabresa, depois da separação, o reencontro. No último episódio da temporada do Tá no ar, Dani Calabresa interpretou mais uma vez Maria Helena Calacchian, a ex-mulher de Tony Calacchian, interpretado por Marcelo Adnet. Foi a primeira vez que ela fez o papel desde que se separou do humorista em 2017. Claro que conversamos com o Dani sobre isso durante o prêmio Risadaria. Como você vai estar aqui hoje participando mais uma vez? Gente, é sempre muito feliz, porque é meio que o recreio dos comediantes. A gente começou a trabalhar junto, todo mundo fazendo show em bar, fazendo show em teatro, aí começa, um foi pra uma emissora, o outro pra outra, e hoje, tá cada um num lugar e na internet, e aqui é onde a gente se encontra, é meio que um território livre, assim, sabe? E aí é muito legal matar a saudade do Danilo Gentili, do Porchat, Fábio Rabin, Diogo Portugal, meus amigos comediantes, prestigiar o Bonfá, que é muito legal essa premiação. Vocês mostram o figurino dela? Pelo amor, isso deu. Deu uma secada, hein? Pelo amor, amor, isso aqui, eu acho que tem três anões prendendo o meu... Eles estão pendurados atrás de mim pra segurar o corset. Uma bolinha de queijo, pula uma teta. Adoro! Me conta como é que tuas coisas lá na Globo Zorra, me fala. Tudo muito bem! Esse novo Zorra, que estreou em 2015, teve uma aceitação maravilhosa, a gente fica muito feliz, porque o Zorra Total era um sucesso, então a gente tava meio assim, né, pra mudar uma proposta de um programa tão querido, e tem escolhendo o professor Raimundo, então, graças a Deus, só coisa boa. E aí, gente, vai estrear um filme que eu fiz com o Porchat esse ano. Você também participou do último episódio do Tá No Ar, como é que foi pra você reviver um personagem que ficou ótimo, de muito tempo atrás? Foi o máximo, porque, poxa, eu sou amiga de todo mundo, mesmo não sendo mais casada com um integrante, a relação continua, tipo, ok, numa boa, e... Eu sou muito fã do programa. Eu acho o Tá No Ar um dos melhores programas de comédia dos últimos tempos. Eu acho que o Tá No Ar tem uma pegada de Porta dos Fundos, de Comédia MTV, do TV Pirata, Então, eu fiquei muito feliz de poder participar, que foi um episódio especial. Vários outros comediantes participaram e que bom, lembraram de mim, fiquei feliz. 22 horas e 4 minutos, TV Fama de volta com Patrícia Poeta. Você foi vista, que vista, né? Linda, TV Fama tem o flagra da apresentadora, como você não vê, não é de casa. Patrícia Poeta mostra como mantém a boa forma. É assim, fazendo caminhada e acelerando os passos. Flagramos a apresentadora na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Mesmo usando óculos escuros e boné, ela não passou despercebida aos olhos do nosso paparazzi. Aos 41 anos, Patrícia disse que se sente mais bonita do que aos 20. Em entrevista à Universa, do Portal UOL, a apresentadora disse que agora está mais madura, quer aprender e buscar a melhor versão de si mesma. Para ela, se reinventar ajuda a rejuvenescer. Isso funciona para mim, porque tenho mais energia e vontade de fazer aquilo que é mais desafiador. Patrícia ainda confirmou que não abre mão da atividade física na rotina. Há cerca de dois anos, ela emagreceu quase 10 quilos. Faço aeróbicos, como correr e caminhar, balé fitness e danço. O bacana é não cair na rotina para não ter peso e ar de obrigação. Faço musculação três vezes por semana, porque nesta fase da vida, mais do que nunca é preciso. Ok, ok. E agora você vai saber por que Viviane Araújo foi obrigada a perder as suas famosas curvas. Será que é para fazer novela? Viviane Araújo mostrou em recente viagem ao Ceará, porque é uma das rainhas de bateria mais respeitadas do Brasil. Música Quando Viviane fez essa viagem, ela já estava solteira. Em recente entrevista aqui para o TV Pama, ela confirmou sua solteirice. Música Agora o Brasil quer saber... Em entrevista à revista Caras, Viviane Araújo falou por que seu namoro com Klaus Barros chegou ao fim. Estávamos namorando desde janeiro, mas acabou. Estávamos nos conhecendo, nos descobrindo, mas infelizmente não deu certo. Continuamos amigos e bola pra frente. Vida que segue. Música E como segue? Sabe o que esse mulherão de 43 anos faz para manter a forma? Ha! Eu gosto de comer. Tenho 1,65m e peso 63kg. Então pra mim é malhar, treinar, correr. Música Mas para viver Neide, sua próxima personagem na TV, ela disse que esse corpão aí vai mudar. Preciso dar uma secada para a novela, porque no vídeo não adianta. Fico enorme. Agora tenho que ser menos gostosa. Música Ficar menos gostosa é uma tarefa difícil, não é não, minha gente? Música 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 Ao TV Fama, Vivi revelou mais um pouquinho sobre essa personagem, que será a mãe de Marina Rui Barbosa na trama. Música Tem alguma coisa já do papel que você pode adiantar? Tem pouca coisa, não adiantar muito, né? Eu faço a mãe da Marina, que é uma dona de um salão, E ela tem um segredo, ela tem um, carrega um drama muito, muito importante na trama, né? Música 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 Telefama continua com Graciane Barbosa, chegou lá! A Musa Fitness tem conquista inédita no Polidance, olha só. Música Dá uma olhada nestas imagens. Música Dança até o chão. Música 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 Bom, não custa conferir uma terceira vez antes de palpitar, né? Por que não, né? Música E aí, Graciane Barbosa tá mandando bem ou tá mandando mal na categoria Polidance? Ouça só o que a Morena disse ao TV Fama. Agora a gente não pode deixar de falar da flexibilidade de Graciane Barbosa no Polidance, aquelas roupas minúsculas, fazendo aqueles exercícios meninos, como é que você consegue? Você impressiona todo mundo. Eu não consigo, né? A grande verdade é que eu não consigo. Eu comecei a fazer pole há pouco tempo e tô apaixonada, assim, é... A minha professora Larissa é excepcional e eu fico impressionada, né? É um esporte muito difícil. Eu, infelizmente, não tenho muito tempo pra me dedicar, eu precisaria pelo menos fazer três vezes na semana. Eu faço uma vez a cada 15 dias, mas mesmo assim tenho evoluído um pouquinho e tô adorando. E isso também me ajuda com a flexibilidade. Música Pois é, senhoras e senhores, parece que Graciane chegou ao topo antes mesmo do que ela esperava. A modelo está se empenhando nas aulas e melhorando a performance a cada dia. Música Mas pra fazer bonito na dança, tem de ralar. Estes são os exercícios. A moça é esforçada, hein? O que será que o tudão acha disso? É, belo, o Brasil quer saber. Música A jornalista Glória Maria abriu jogos sobre vários assuntos curiosos durante o prêmio Risa Dari em São Paulo. Música Durante a apresentação de um dos prêmios, A jornalista tirou sarro de si mesma e provocou risos na plateia. Glória fez piada com os memes que surgiram dela na internet depois do Globo Repórter que ela fez na Jamaica. As imagens mostram Glória descendo uma montanha russa e fumando maconha. Ela disse no palco da premiação, Eu sou a rainha dos memes, é fumando um, descendo a montanha russa, eu dou muita risada, batia a Gretchen. Música Glória Maria declarou recentemente que detesta quando chamam as garotas de adotadas em títulos de notícias. Eu tenho horror, porque elas não são mais minhas filhas adotivas? Na certidão de nascimento, assim como tem escrito na dos filhos biológicos, não se lê filha adotiva. Recentemente, a jornalista compartilhou uma mesma matéria no Instagram para expressar a frustração que sente com o termo filhos adotivos. Na rede social, a foto da chamada da revista Crescer que trazia Sandra Bullock, que também adotou crianças, dizendo o seguinte, Parem de usar o termo filhos adotivos. Música De acordo com a matéria, a atriz norte-americana, a mãe de Luiz e Laila, completou afirmando que ninguém usa expressões como filhos de fertilização in vitro ou filho acidente. Glória compartilhou e ainda escreveu na legenda, adorei e concordo totalmente com ela. Música Glória falou da repercussão após esta declaração. Porque eu achei que isso era uma coisa tão natural, porque é uma coisa tão burra. Você rotular qualquer coisa, ou você tem filho ou você não tem. O que me surpreendeu é que eu tive, assim, 100% de solidariedade. Todo mundo concordou. É sinal de que o mundo ainda tem jeito. Música Ao ser questionada sobre a polêmica envolvendo a novela Segundo Sol, que está sendo criticada por internautas por mostrar uma Bahia com poucos negros, ela diz. Olha, eu sou de jornalismo. Entretenimento é outro departamento, eu não quero saber. Glória contou o seu segredo de beleza. É trabalho, trabalho, trabalho e amor. Amor pelas minhas filhas, eu acho que é isso. Ô Glória, a Vera Ficha falou aqui também como você toma muitas vitaminas, justamente influenciada por você. O que você acha disso? A Vera é minha amiga e tudo que eu aprendo aí no mundo, eu passo pra ela. Eu acho que amizade é isso. Então eu sou realmente a rainha das vitaminas e eu acho que está funcionando. A hora das suas filhas foram educadas ouvindo música clássica e agora escutam a Anitta e adoram? Amam, não é adoram, amam. Mas eu também amo a Anitta. Então assim, eu aprendi música clássica tarde, elas desde pequenas, então elas têm opção. Uma hora elas ouvem o clássico, outra hora elas ouvem a Anitta. Elas preferem atualmente a Anitta. E eu também. Muito obrigada. Ok, ok. Mara Maravilha revelando agora como está o processo de adoção. E ela vai adotar uma criança, né? E revelando também o sexo, o nome do filho que ela está adotando com exclusividade agora pra você no TV Fama. Mara Maravilha está prestes a viver um momento muito especial em sua vida. E claro que ao encontrarmos com a apresentadora, falamos disso. Eu vou entrar logo de cara nesse assunto, porque eu sei que é importante pra você a questão da adoção. Né? Então eu sei que as coisas são bem difíceis. Olha que coisa linda. Olha que princesa. Eu preciso dessa luz na minha vida. Uma criança está vindo. Calma. Calma. Vamos falar da festa agora. Não, vamos falar disso que é algo difícil aqui no país, mas que o processo pelo que eu li já foi concluído. E você deve estar com o peito aí todo acelerado, esperando o momento, que é um momento especial, né? Você não, nós, né? Nós. Nós. Mas no momento, tá, Franco, Fabinho, Flavinha, Nelson. A gente prefere no momento agora ficar um pouquinho mais guardando com a gente. Deixar realmente, porque... Mas vamos formular juntos, né? É, todos juntos, né? Porque acho que tá todo mundo esperando também, né? Porque como é algo muito delicado, então a gente prefere deixar em sigilo, porque mais justiça, né? E a gente tá levando tudo conforme manda, né? Mas tá tudo indo bem. Logo, logo. Mais perto do que nunca. Juninho, hein? Juninho, hein? Olha, revelou o nome. É isso aí? Juninho. Gabriel Júnior, pelo menos, né? Eu já tenho uns nomes melhores do que o da Sabina Sato. Ô, Sassá. Gente, é isso! Bruna Marquezine. Oi. Andou te inspirando. Sim. Mara Maravilha se submeteu a uma redução, foi isso, dos seios? E você pediu que ficassem parecidos com o da Bruna. Isso. E você que entende muito de estética, aprovou? Aprovaram? Você tá maravilhosa, desde sempre. Não ficou mais harmonioso? Maravilhosa. É ousada, viu? E eu tô muito feliz. Saí do 44, fui pro 38. Acabou o parquinho, né? Ah. O parquinho acabou, né? Mas tá bom, ela tá feliz, tá ótimo. Mas bem que você se diverte ainda bastante, né? Mas é 100% nu? Nossa, fácil. A impressão não acaba nunca. Agora, em que momento que você olhou o da Bruna e falou, olha, acho que esse é o tamanho ideal? Porque o meu médico falava assim pra mim, ai, vou botar um xiricone, 150. Eu não quero, não quero. Ele, mas tá bom. Eu falei, mas eu não tô satisfeita. Eu sempre quis. E aí ele falou, dá uma referência. Que é super ético. Ele é bem discreto, bem assim, diferente do Harker. Marcos Harker, sabe? Assim. E aí ele pegou e falou, quem? É o pior, Fran, com ela falando assim pra mim. Olha só, Gabriel, procura o peito da Bruna Marquezine. Aí eu falei, pô, aí o médico deu risada, né? Falei, como é que você vai fazer isso? Aí sabe aquele que ela tá assim no carnaval, com um negocinho assim de ferro. Falei, é esse aí, doutor. Foi essa referência. Foi essa referência, tô muito feliz. Agora, se o médico fosse o Marcos Harker, teria chance de fazer essa cirurgia? Eu faria, agora... Impossível. Não, imagina, imagina. Não tô menosprezando a ética de ninguém, mas enfim, né? Estamos aqui em festa da Sônia. Geladeira da Sônia Abrão. Você se confundiu ali e mandou a pessoa errada pra gelar. Oi, nossa, gente. Quem nunca trocou o nome? Eu troquei o nome. Aí, sabe? Gente, eu dou material pra website. Eu dou bastante material. Agora, mudar, deturpar, eu troquei o nome. Eu falei José Wilker, mas eu tava pensando no José Maia. Por quê? Porque o caso do Pabllo Assunção, tipo assim, uns tem correção ou retaliação. Que nem o José Maia, que na hora eu falei José Wilker. E aí o Décio Pitinini me ajudou e até me corrigiu. Aí já falaram que eu tinha falado do José Wilker. Jamais. Não só não falei do José Wilker, como não falei do Pabllo Assunção e como não falei do próprio José Maia, entendeu? E que ele se desculpou. Aí querem fazer o sensacionalismo. Mas o jornalista exato, que começou a deturpar essa informação, já fiz o processo contra ele. Já fiz o processo contra o órgão, que ele coloca as notinhas dele. E vou esperar o tindim, né? Cifrão. Porque eu só ganho o processo. Eu nunca perco. Não sou processada. Eu processo e ganho. É isso aí, dona Mara Maravilha, sem papas na língua, querido, por todo o Brasil, né? Agora, Rafael Wilker, entrevista exclusiva com ele. Gente, boa demais. Ele cria uma disputa, olha só, pelo título de malucão com quem? Com o Fábio Assunção. Foi ele que falou, viu? Ele perde o amigo, mas não perde a piada. Nós encontramos Rafael Ilha e a sua esposa, modelo Aline Kess, que vem roubando a cena em clipes musicais. Aproveitamos para falar com o ex-polegar sobre o ciúme nesta hora. Eu sei que ela andou gravando o clipe por aí, fazendo participação, é isso? É, mas ele vai em todos. O que é? Ele vai em todos os clipes. Entendi. Você só aceita se for junto. Não, não é assim, eu a levo para a participação do clipe, mas às vezes são lugares mais afastados e que eu não tenho nada para fazer, aí eu acompanho a gravação, mas tem uns que eu não acompanho. Mas ela já fez aí, acho que uns 15 clipes. Come on! Come on! Agora mudando completamente de assunto, na semana passada noticiamos aqui no TV Fama a prisão do ator Fábio Assunção, depois de bater em dois carros na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi levado para o DP de número 78, onde foi autuado por embriaguez ao volante. Ninguém se feriu e Fábio passou por audiência de custódia, recebendo liberdade provisória. Diante do ocorrido, Rafael Ilha resolveu fazer uma brincadeira em suas redes sociais. Você é um cara muito bem-humorado, apesar da cara de bravo. E você fez uma enquete recentemente com o Fábio Assunção. Eu acho que era o... Qual é o seu... Vote no seu malucão predileto. Aí eu me mandaram. Aí eu achei legal, achei engraçado. Eu não sou mais malucão, né? Eu sou ex-malucão. Eu parei de ser maluco em 2000, né? A gente comete outros erros no meio do caminho, mais de droga, essas coisas. Desde 2000. Então, mas eu achei engraçado. Aí eu pus lá no meu Instagram. Vote no seu malucão predileto. Eu ganhei, viu? Era isso que eu ia perguntar. Qual foi o resultado? Eu, Rafael Ilha na cabeça. O quanto? Não tem pra ninguém. Acho que tem quase mil comentários. Não sei quantas mil visualizações. E a porcentagem? Ah, meu. Ah, tipo, ganhei de disparado, assim. Tipo, 70%. Ok, ok. Lá vem o dia da mamãe. E a Bela Falcone vai comemorar em dose dupla. Porque, veja. Referência no mundo fitness e com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Bela Falcone lançou em São Paulo o seu livro onde fala de suas experiências de vida e sobre Deus. Hoje, com certeza, está sendo uma noite muito abençoada. Esse livro, ele representa muita coisa na minha vida. É uma história, né? De, realmente, de tudo que eu passei, compilada e as minhas superações. Mãe de Vicky de apenas 3 anos, Bela que está grávida novamente de Estela, que nasce em agosto, falou sobre sua vivência com relação à maternidade. Olha, você já é mãe. E logo mais terá mais um filho. O que a maternidade te trouxe de mais importante na sua vida? Eu acho que realmente isso, essa conexão espiritual mesmo. Porque eu brinco que o amor de mãe é a gente experimentar um pouquinho do amor de Deus por nós, né? Porque é uma coisa tão absurda, uma coisa tão imensa, que a gente consegue ter uma pequena noção do que Deus sente por nós. Então, depois que eu tive a minha primeira filha, agora com a segunda filha, eu imagino que isso tenha realmente me dado a oportunidade de experimentar um pouquinho de Deus aqui na Terra, né? Porque filhos são herança do Senhor. Então, as duas são dois presentes que eu ganhei dele. E isso realmente me transformou como mulher, como ser humano, como filha de Deus. E tem sido cada vez melhor a experiência. Dia das Mães se aproximando. Como que vai ser o Dia das Mães da Bela Focconi? Muito feliz. A gente está indo viajar agora, essa semana, porque não é só o mês das mães, mas o mês do meu aniversário também. Dia 19 agora é o meu aniversário. Então, a gente está indo fazer uma viagem. Eu, Maguila e Vicky. E eu brinco que é um babymoon, né? Como se fosse uma despedida antes de chegar a segunda, porque aí o trabalho vai aumentar. A gente vai ficar um tempinho sem poder viajar. Mas vai ser um mês muito especial. Ser mãe de duas meninas é realmente o maior presente que eu já recebi na minha vida. Sua filha aqui vai nascer em agosto. Já tem um quartinho dela todo preparado, né? Então, na verdade, a Estela, que é essa, né? Ela herdou o quarto da Vicky. Tudo da Vicky, né? O enxoval, o quarto, tudo. E a Vicky vai ganhar um quarto novo. Um quarto de princesa. Porque a gente está tentando fazer uma coisa meio lúdica, assim, sabe? Porque vai rolar um ciúme. A gente sabe que não é fácil. Ela era filha única até então. Chega um outro bebê, dividir a atenção, principalmente do pai, que ela é super agarrada com o meu marido. Então, a gente tentou, assim, criar algumas estratégias para que ela se sinta acolhida, para que ela não sinta muito ciúme e que ela não sofra com isso. Mas a Estelinha, não. A Estelinha vai herdar tudo da irmã. Ok, ok. Vem aí, super pop. E o TV Fama volta amanhã. Nove e meia da noite. Boa noite para você e até amanhã, ó. Instagram TV Fama, arroba TV Fama Oficial.